É muito fácil, mata rappers, vê só a concorrência Só se preocupam com aparência, não estudaram a ciência Rimas precisam de assistência, flor parou na adolescência Inteligência tem carência, carreira pede a clemência Põe a mão na consciência, bro não fala de violência Se a boca de voz não consegue lidar com as consequências Rua é minha influência, tua saída é de emergência Rua tirou a virgem, dá muito futeu a inocência Primeiro ganha experiência, depois uso a inteligência Movimento bem o rap, senão o resultado é falência Sou soldado da rua, humildade, obedência Atitude, paciência, carro e persistência Quer que essa foda quem conheces, Deus é minha referência Pois sou ele, me protege na hora da turbulência Habituado à violência, faz parte da minha vivência Quando eu no rap, bê-bê-baigo daí, com minha ausência Preocupes com o que eu faço, mano? Eu só estou no orientar Se vem da rua ou vem do rap Tu não tens que te preocupar Porque o que faz o nosso mundo girar É mesmo um bom, mas eu estou curto Estou curto Na verdade eu estou bem melhor do que tu Contra dinheiro em abundância, rebeldia e arrogância Aumenta confiança, juízo perde importância Amizade perde importância Atrás só ganância Atrás só ignorância Tudo em discordância Não é minha implinância Ou petulância Existe ver valores de infância Perderem relevância E se me for gente boa como eu quero a distância Porque palhaços como tu, mano, é zero tolerância Falsidade, instabilidade, inconstância E o que eu sinto pelo que tu fazes, repugnância E não estou só atento a escrever bonito com iludância Não quero chamar a vossa atenção com extravagância Faz a tua cena, venda a tua substância Final é com o sul, cemitério ou ambulância Doio no cumbu, no dinheiro, vigilância Manobras fraudulentas, traficantes Eu me lembro de te ouvir falar da minha arte Mas só criticar E agora podes guardar esse teu sorriso Essa amizade é tal se eu não preciso Eu me lembro de te ouvir falar da minha arte Mas só criticar E agora podes guardar esse teu sorriso Essa amizade é tal se eu não preciso Não te preocupes no que eu faço, mano Eu só estou-me a orientar Se vem da rua ou vem do rei Tu não tens que te preocupar Porque o que faz o nosso mundo girar É mesmo o combo Mas eu estou puro Estou puro Na olada eu estou bem melhor do que tu Um outro nível Um gajo que eu também quero destacar É o NGA A nível de sucesso que está a ter A nível de internet A nível de internet e não só Que internet é tudo Hoje em dia já não é tipo Ah, é só internet Não, internet já é mais que a televisão Não, 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 não Não, não, não Não, não